E aqui no Brasil, um candidato a vereador de patrocínio no interior de Minas Gerais foi morto pelo irmão do prefeito durante uma live, Leonardo Martins. A polícia de Minas Gerais investiga o assassinato de um candidato a vereador morto a tiros durante uma transmissão ao vivo na internet, em patrocínio. Cássio Remis, do PSDB, já foi presidente da Câmara de Vereadores da cidade e fazia uma live em frente à Secretaria Municipal de Obras para denunciar que funcionários da prefeitura eram usados em serviços particulares para o prefeito Deiró Moreira Marra, do PSB. Enquanto falava, Remis foi abordado por Jorge Marra, secretário de obras da cidade e irmão do prefeito. O vídeo mostra Marra saindo de um veículo, interrompendo a transmissão e tomando o celular do candidato. Segundo a polícia, o candidato a vereador foi atrás do secretário para pegar o aparelho de volta, quando teria sido alvejado ao menos cinco vezes. Em entrevista coletiva, o prefeito Deiró Marra lamentou o ocorrido e disse que o irmão será exonerado do cargo. A partir de amanhã, nós estaremos promovendo a exoneração, já está aqui também o decreto fazendo a exoneração do secretário de obras. Estamos promovendo já de imediato a exoneração dele, até para que ele, assim, não tenha notícias nem do paradeiro dele, mas que ele possa fazer a sua defesa, suas argumentações. O PSDB de Minas Gerais, em nota, repudiou a violência política e manifestou pesar pelo assassinato de Cássio Remis. O partido disse que, em nome de todos os militantes do Estado, reitera a necessidade de que os fatos sejam rigorosamente apurados e que a lei seja aplicada de forma exemplar.